Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô ótima, obrigado por perguntar, tô melhor agora com vocês aqui, lindos. Olha só, eu tô gravando vários vídeos lá pro 8 Desmaiado, meu outro canal, porque o 8 Desmaiado foi desmonetizado e uma das dicas do YouTube pra monetizar novamente esse canal foi eu colocar mais vídeos autorais lá e é isso que eu tô fazendo. Daí quando eu comecei a gravar vídeos pra lá, eu pensei assim, pô, lá não são os meus amigos propriamente dito, porque aqui ó, se você é inscrito nesse canal, você é meu amigo, você acompanha a minha vida, você me conhece melhor, você gosta de mim, você tem carinho por mim e isso pra mim é amizade, então a gente é amigo, só que lá tem várias pessoas que eu não conheço, que não me conhece, que não gostam de mim, então eu pensei assim, eu acho que qualquer coisa não agrada a eles, porque às vezes eu posto vídeo aqui, o vídeo nem tá bom, daí vocês dizem pra mim que tá bom porque vocês gostam de mim, daí vocês mentem pra mim e amizade é mentir pro outro e vocês mentem pra mim pra deixar meu coração feliz, alegre e saltitante. Lá as pessoas não iam mentir pra mim pra deixar meu coração alegre e saltitante. Daí eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa mais elaborada, eu tenho que ter um cenário, daí eu resolvi fazer um cenário. Ai, Ana, que cenário? O cenário mais fácil possível, né? Quadrinhos na parede. Só que não são qualquer quadrinhos não, meu amor, são quadrinhos de pessoinhas que eu tenho carinhozinho. Eu não sei porque às vezes me dá vontade de falar no diminutivo. Olha só, minha caneca é do 8 Desmaiada, minha prima que me deu. Pena que ela fez quando a logo do Desmaiada era essa aqui, agora a logo mudou. Ô, gra que me deu, prima que me deu, pode fazer outra, viu? Mas voltando para os quadrinhos, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, eu pretendo um dia fazer a parede toda, só que a gente não tá tendo a condição de fazer, porque pra pratificar cada um, R$2,50. Daí faz as contas, caro, né? R$2,50 parece barato, mas multiplica, vai multiplicando pelo número de quadrinhos. As meninas, foi uma facada. Meu Deus do céu, parceiro, eu passei no crédito. Ô, meu Deus, meu cartão de crédito vai... Não pensa sobre isso, não pensa sobre isso, depois você resolve. Enfim, como eu ia dizendo, eu pretendo fazer a parede toda, mas só quando o 8 Desmaiada for monetizado e quando eu tiver dinheiro. Mas eu gostei muito dessa decoração, eu gosto muito desses atores, eu coloquei só os atores que eu gosto de verdade, e tirando... Cadê? 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 A Nilce Leão, aqui, ó. Eles não são atores, mas eu coloquei eles porque eu amo muito. Daí agora eu vou mostrar pra vocês todos os meus quadrinhos e o que eu acho deles. Ai, Ana, eu não quero ver isso. Ah, vê por mim, você é meu amigo, amigos apoiam os outros. Finze, a gente, finze, pelo amor de Deus, cada coisa. Só finze, vamos ver os quadrinhos, a gente tá empolgado pra ver quadrinhos, não tá? Tá sim. Em primeiro lugar, temos aqui Juliana Paiva. Juliana Paiva, ela fez a fatinha, lembra da fatinha? Daí eu peguei a foto de quando ela fazia a fatinha, que eu gostava muito da fatinha. Daí, quando eu imprimi, eu sou muito sonsa, nossa, ou pessoa sonsa sou eu. Eu imprimi uma foto dela em pé, daí tava todo mundo assim, deitadinho, de ladinho, e Juliana Paiva em pé. Daí ficava muito feio, ficava muito esquisito. Daí eu peguei, imprimi outra, eu gastei um real na Juliana Paiva, porque cada impressão é cinco centavos. Gastei um real em você a mais, nossa, um real mais dois e cinquenta, faz as contas aí, ô negócio caro, meu Deus do céu. Enfim, fiz a Juliana Paiva certa, que bonitinha. Daí do lado aqui, temos Caio Castro. Gente, a impressão ficou uma porcada, eu me arrependi de ter pagado cinco centavos, viu? Eu devia ter pedido meu dinheiro de volta. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Não tinha essas linhas. A não ser que aconteceu que a impressora deu a louca e colocou linhas no Caio Castro. Daí temos aqui, Adriana Esteves e Du Moscoves, quando eles faziam a Catarina e o Petrúquio, na novela O Cravo e a Rosa. Eu adoro essa história, tem lá no canal Oito Desmaiados, se você quiser assistir, fica à vontade, adoro os dois. Aqui do lado, tem a paixão da minha vida. Eu amo Nathalia Dill, eu amo todas as novelas dela. A novela da Santinha não é a minha novela favorita dela, porque eu tenho muita raiva da Santinha. Não é que assim, não gosto da Santinha, eu gosto do personagem, o problema é que ela é muito burra. Sério mesmo, gente, tá pra nascer protagonista mais burra que Santinha. A Santinha era burra num nível que não dava explicar, era muito sonsa. Desculpa, perdão pela sinceridade, mas Santinha era sonsa, viu, Nathalia? Mas olha, Nathalia é tão maravilhosa, tão maravilhosa, que ainda assim, ainda achando a Santinha uma idiota, eu torcia pela Santinha, eu torcia pra Santinha ficar com o Zeca. Ainda bem que ficou, mas ficou ali nos finalzinhos da novela, não teve nem graça, mas enfim, vou continuar. Temos aqui Rodrigo Simas tentando te seduzir e conseguindo, meu Deus, ó, é outra que ficou com as linhas. Essas aqui que você vê com as linhas é porque a impressora tava dando a louca. Ô, Deus, devia ter pedido desconto, né, em vez de pagar cinco, você ainda vai pagar vinte, quarenta, sei lá. Ai, Deus, eu esqueci de pedir desconto, fico com vergonha, na verdade, devia pedir desconto. Aqui a gente tem a Marina Mosquenho, eu gosto muito dela, ela fez a Luciana lá em Malhação, depois ela fez a Yasmin lá em Rockstar, que são duas histórias que tem lá no canal, daí eu decidi colocar ela aqui. Olha só, esse daqui eu coloquei porque tá no canal, esse daqui eu coloquei porque tá no canal, tá no canal e eu gosto, amo demais estar no canal. Esse daqui tá no canal também, é verdade, e eu gosto dele também. Essa daqui eu coloquei porque tá no canal e eu também gosto dela. Esse daqui não tá no canal, nenhuma história dele, só que eu amo ele. Ele tem uma cara de mal, né? Eu tenho um tio meu que ele jura de pé junto que ele não presta. Ai, nossa, o tio conhece ele? Nunca viu o Thiago, nunca conheceu, nunca cruzou, mas jura que é ruim. Mas tem uma cara de ruim mesmo, né? Mas você, eu sei que você presta, você é um amor de pessoa, você é um anjo na Terra. É o que os amigos seus falam. Eu acredito em você, eu acredito neles. Seja uma pessoa boa, não me decepcione. Enfim, eu coloquei ele aqui só porque eu gosto dele mesmo. Esse daqui eu coloquei porque eu gosto muito dele, e porque ele tá no canal também, é o Marcos Pitombo. Temos aqui Patrícia de Sabri. Patrícia de Sabri, ela fez a Pérola, da novela Pérola Negra, lá em 1998. E eu adoro Patrícia de Sabri. Teve uns tempos aí da minha vida que eu tava muito viciada na vida dela. A vida dela é muito interessante. Eu pesquisei... Não, eu sei até que o bisavô dela chamava Consul. Inclusive, foi por isso que a geladeira começou... Existiu a marca Consul. Daí tem aqui o Tiago Fragoso. Gente, olha essa foto. O Tiago Fragoso não tem uma cara de neném? Não dá uma paz olhar essa foto? Dá... Em mim dá paz. Eu amo muito ele. Ele tá na minha história favorita, que é a história da Laura... Laura e Edgar. É a minha história favorita, o Dor Desmaiado. Eu acho ele muito fofo, eu gosto muito dele. Eu coloquei ele aqui. Temos aqui Marjorie Chiano. Marjorie Chiano é minha atriz favorita da vida. Eu amo essa história dela, como eu já falei. E tá aqui porque eu amo. E tá aqui porque tá no canal. Tem aqui do lado Dalton Vig, que fez par romântico com Patrícia. E fez par romântico com Marjorie. Eu amo essa foto do Dalton. Ele tá muito, muito gato nessa foto. Meu Deus. E eu coloquei ele aqui porque tem várias histórias no canal. E porque eu acho ele lindo. Sabrina Petralha. Tá grávida agora, gente. Ai, meu Deus. É um neném carregando outro neném na barriguinha. Aqui tem o Leon e a Nilce, que estão aqui só porque eu amo eles mesmos. Eles não estão no canal. Não tem nem como eu fazer a história deles, porque eles não são atores. Eles nunca fizeram uma novela. Mas eu amo muito os dois. E eu fiz, imprimi e coloquei aqui porque eu amo os dois. O Nicolas, ele fez par romântico com essa moça aqui. E eles sempre fazem par romântico. Não, é um casal. Eles combinam, eu gosto deles. Tem muita química junto. Então eu coloquei ele aqui porque eu gosto dele. E porque, né... Na verdade, todos que eu coloquei eu gosto, né? Só que alguns eu só coloquei porque eu gosto mesmo. Outros eu coloquei porque tá no canal. Por exemplo, a Agatha. A Agatha eu coloquei porque eu realmente gosto dela. Ela não tá no canal. Ela estava no canal um tempo atrás. Só que daí eu tive que tirar os vídeos dela. Que eram os vídeos da Juca, o Gil. Daí eu tive que tirar. Daí eu coloquei ela aqui porque eu gosto dela. Ela só tá aqui porque eu gosto mesmo. No canal ela não tá. Temos aqui o Zeca que fez O Filho do Diabo junto com a San... Caçante... Caçantezinha. Daí eu coloquei ele aqui porque a Santinha tá. Ele também tá. Gosto muito do Heriberto Leão. Mas eu coloquei mais porque ele tá no canal. Ah! Maria Casadeval também tá no canal. E é uma das atrizes que eu mais admiro. Eu acho ela muito louca. É engraçado que... Por que você acha ela louca? Porque eu não consigo entender o Instagram dela, gente. Eu juro que eu entro pra tentar entender. Eu não consigo, assim, a cabeça dela é um pouquinho mais evoluída que a minha. Que eu não consigo entender realmente. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Quanto mais artista é o artista, mais artístico é o Instagram dele. E mais você não consegue entender, né? Mas enfim, esse foi um vídeo rapidinho. Só pra mostrar pra vocês os meus quadrinhos. Eu tô empolgada com eles. Aliás, hoje eu tô empolgada. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô muito feliz. Eu tô irritada comigo, assim. Que não é legal ser feliz desse jeito, né? Irrita as pessoas, a felicidade, né? Não vocês. Porque vocês me amam. Vocês são os meus amigos. Então, a minha felicidade não irrita vocês. Eu acho que o que irrita vocês realmente é eu falar rápido desse jeito, né? Sabe uma tática que eu tenho pra falar um pouco mais devagar? É mudar o sotaque. Então, eu comecei a reparar isso. Quando eu não tô conseguindo falar uma coisa. Ou quando eu tô falando muito rápido. Eu mudo o sotaque. E pra poder falar devagar. Porque daí eu preciso lembrar de como que fala. E eu paro de falar rápido pra caramba. E falo devagar. Então, se um dia você quiser saber porque eu, de repente, mudei meu sotaque do nada. É pra falar mais devagar. Esse dia meu, eu tava editando o vídeo meu. Daí eu olhei lá. E eu tava falando de um jeito que um sotaque não era meu. Falei, gente, por que isso? Daí eu pensei um pouco, lembrei. É que eu tava falando muito rápido. Não queria falar rápido. Daí eu peguei e mudei o sotaque. E tipo, super funciona comigo. Toda vez que eu mudo o sotaque, eu falo direitinho. E não gaguejo. E as pessoas me entendiam muito bem. Então, é isso, né? Eu sei que ninguém perguntou. Mas tô aqui contando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau. Antes de ir embora, eu queria pedir pra todos vocês se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E se vocês já forem inscritos, por favor, queria pedir que ativassem o sininho. Porque assim você será notificado pelo YouTube toda vez que eu postar vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado dos meus sotaques. Estou mostrando aqui pra vocês um talento novo que eu tenho. Que é fazer um sotaque. Na verdade, não é sotaque certo. Porque eu não sei imitar certo. Mas que eu tento, eu tenho. Porque eu sou uma pessoa que tenta pra caramba. Inclusive, agora eu tô falhando miseravelmente o negócio de fazer um sotaque pra falar devagarinho.